Fazer do cara de ma... Ô Maravilha, ô que delícia, ô Maravilha, ô que delícia, ô Maravilha, ô que delícia, vai Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do cu, tá toda, toda se se vindo Empurra e empurra lá na deda, empurra e empurra lá na deda Empurra e empurra e empurra e empurra e pode o que